Até estou agitado, estar aqui ao petir? Não és menos estúpido do creche! Isso é macaco! Amanhã é o grande dia! Se tudo correr como espero, serei de novo Primeiro-Ministro! Vamos lá! Portuguesas e portugueses! Depois desta maioria absoluta, com 99% dos votos no Partido Socialista, queria agradecer ao homem que permitiu esta grande vitória! Aplausos para o grande juiz Felipe Vieira! Obrigado! Isto foi uma vitória há meses! Não foi fácil comprar todos os responsáveis pelas mesas de voto! Hum! Hum! Foi! 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 Eita! Vamos lá ver calça! Ah, que horror! Que pesadelo! Querida, querida! Acorda! Tive um pesadelo horrível com as eleições! Sonhaste? Sonhaste? Tivemos sobrecriado a geringonça! Ah! Que horror! Que pesadelo mais tenebroso! Não aguento! O regresso da geringonça! Por favor, acorda! Preciso de um copo de água! Tem calma! Para com esses pesadelos! As eleições já foram! Já fizemos o nosso bloco centralão! Está tudo bem! Vai dormir, querido! Vai! Que horror de pesadelos! Boa noite, querido! Dorme bem! Sonhos cor-da-rosa! Sonhos cor-de-laranja para ti, querido! Venha! Bem-vindo! Quero! Vô-vindo! em NICK